Música Bom, vale, eu faço a casa Pra não me esforçar Pra minha casinha Eu toco a fraldinha Eu gosto é de brincar De vale, é minha casa É onde eu vou morar Mas eu não me amofilo Vou tocando violino O que eu gosto é de dançar Música Eu faço a minha casa Com pedra e com tijolo Pra trabalhar não sei dançar Pois não sou nem um tolo Música Música Ele não sabe brincar Nem cantar Nem dançar Só que sabe é trabalhar Podem rir, dançar e brincar Que não vou me aborrecer Mas não vai ser brincadeira Quando o lobo aparecer Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Abra essa porta e deixe-me entrar Entrar nessa casa ora nem pensar Vou inchar e vou soprar E a sua casa vai voar Agora! São espertos demais para mim. Eu vou embora para casa. Fui embora! Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau? Quem é? Sou uma pobre velhinha que perdeu a mãezinha. Abram essa porta e me deixem entrar. Entrar nesta casa não é nem pensar, essa pele de ovelha não vai nos enganar. Vou enchar e vou soprar e a sua casa vai voar. Eu cansei de preveni-los do que ia acontecer. Aqui estou para acudi-los, se esse lobo aparecer. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau? Quem está aí? Sou um vendedor de escovas, quero lhes dar uma amostra grátis. Obrigado. Agora te peguei. Está bem. Agora podem se preparar que vou enchar, vou soprar e a sua casa vai voar. Você vai se preparar! Tereba em cima. Tereba em cima. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau?